Galerinha, quero saber se vocês sabem quem é esse aí. Qual é o nome dele? O próprio. O Zé Gotinha tá na área pra lembrar o papai e a mamãe que os goianinhos, entre 1 e menores de 5 anos, precisam tomar a vacina contra a poliomielite, a popular paralisia infantil. Nessa campanha a gente tá dando dose de reforço pra crianças de 1 ano até menores de 5 anos. Mesmo que ela esteja com o cartão completo, ela precisa tomar uma dose de reforço. E pra crianças menores de 1 ano, é completar o esquema, manter esse esquema completo e assim se protege. São dadas doses nos 2, 4, 6 e 15 meses. E depois você pode dar essas doses de reforço, como a gente tá fazendo agora na campanha de vacinação. A campanha de vacinação começou nesta segunda-feira e vai até dia 14 de junho. Em Goiás, as doses estão disponíveis em 900 postos. Paralisia infantil é uma doença grave transmitida de uma criança pra outra, através da via oral ou fecal. É uma doença que causa sequelas irreversíveis, podendo levar essa criança à morte. Hoje nós temos vários adultos que tem problema pra andar, tem problema pra trabalhar, pra fazer suas atividades, porque tiveram paralisia infantil, porque na época não foram vacinados. Então é algo do passado que a gente não pode deixar, tornar algo do presente. O último caso de paralisia infantil no Brasil ocorreu há mais de 30 anos. Mas a Organização Mundial de Saúde classificou o nosso país como de alto risco para a volta da doença. Isso porque a cobertura vacinal vem caindo. No ano passado, aqui em Goiás, depois de uma década de quedas consecutivas, apresentou uma leve melhora, chegou a 78%. Ainda assim, bem distante da meta de 95% do público-alvo. Cerca de 427 mil crianças. Nós tivemos esse retorno da Universidade Federal de Goiás, uma pesquisa que foi feita por encomenda, inclusive do Ministério da Saúde, onde a gente queria saber um pouco mais sobre a hesitação vacinal. Por que os pais estão hesitando a vacinar em seus filhos? E nessa pesquisa foi verificado também que, quando avaliava a cobertura vacinal por classe socioeconômica, foi verificado que para todas as classes a cobertura estava ruim, mas para a classe A e B estava pior ainda. Para virar esse jogo, os municípios devem adotar estratégias extras, como oferta de horários alternativos de vacinação e parceria com escolas, para facilitar a vida dos pais. Nessa escolinha do Jardim Goiás, por exemplo, a meninada já está toda protegida. Quer dizer, quase toda. Quando nossa equipe chegou, Clara, de 4 anos, já tinha tomado a gotinha. Mas a irmã gêmea Sara não queria de jeito nenhum. Depois de muita insistência das professoras, ela topou. Sara, você tomou a gotinha. O que você achou? Rui. Rui? O gosto não é bom, não? Não. Mas é para você ficar saudável, para te proteger, né? Sim. E você, o que você achou da gotinha? Legal, tentou uma gotinha. Para não ficar doente, né? Aham. Legal, bang. Legal. Legal. Legal.